O Bazar é feito todo mês, sempre no início do mês. Nós agora estamos abrindo durante a semana para arrumar. Se aparecer alguém, nós estamos vendendo. Mas o Bazar mesmo está para ser montado dia 10, 11 e 12. No sábado, dia 12, nós estamos separando muitas roupas para ser vendidas ao preço de R$ 1,00. Então tem muita coisa boa. Tem xícaras novas, tem sapatos, chinelos, tudo novo. Então a gente está fazendo um preço bem camarada para toda a população ajudar a casa da criança. A finalidade desse Bazar é fazer a arrecadação para a casa da criança, né? A finalidade é dar um complemento nas despesas. Nós temos muitas despesas com os acolhidos. Nós estamos com 140 crianças entre acolhidas e atendidas. Então tem muita despesas com remédio, consulta, enfim, uma série de coisas que quem tem criança sabe o que gasta, né? Nós estamos vendendo para arrecadar dinheiro para a casa da criança. Eu gostaria também de pedir quem tiver doação de roupas, alimentos, trazer até aqui a casa, porque a gente sabe que agora, dezembro, acaba a subvenção. Nós passamos por um período assim bem difícil até chegar à próxima subvenção. As crianças, é o que eu digo, não param de comer, não deixam de se alimentar em nenhum dia. E a gente precisa dessa colaboração da população. Eu agradeço a todos aqueles que já ajudam a casa da criança.